Oi! Então, o vídeo de hoje vai ser o mais novo vídeo da série nova do canal Faculdade de Cinema de Graça porque eu descobri que não vale a pena gastar tanto dinheiro pra estudar cinema então eu tô tentando fazer que ninguém comete o mesmo erro que eu e também eu tô fazendo essa série basicamente porque mesmo se você não quer aprender cinema pra ser cineasta ou pra fazer filmes é interessante você saber um pouquinho do behind the scenes que acontece e como as coisas funcionam pra poder ter um olhar mais crítico dos filmes que você assiste então eu tô aqui pra ensinar vocês isso então bora lá começar com o assunto de hoje que é documentários Primeira coisa que você tem que saber é sobre documentários um erro que muita gente faz é associar os filmes documentários a filmes que são 100% realidade ou que representam a realidade não é bem assim documentários podem ser quase inteiramente ficcionais ou pelo menos um ponto de vista muito particular da história que a única coisa que prende o documentário na realidade é que o documentário é baseado na realidade por quê? um documentário normalmente são filmados eventos, coisas em geral que acontecem na vida o problema é que essa linha da realidade e de ser 100% verídico se perde no processo de toda a produção do documentário porque é colocado pontos de vista, opiniões, puxados mas em geral o realizador tem muita influência sobre o ponto de vista que você chega ao fim do documentário e em geral documentários não são para ser associados com filmes que são 100% verídicos exemplo o filme Living Neverland que tá dando muita polêmica no momento que pra quem não viu é um documentário que dois caras três caras fizeram dois deles são as estrelas do documentário, vamos dizer assim sobre o Michael Jackson e o abuso que eles sofreram no Michael Jackson esse documentário tá gerando muita controvérsia por quê? o jeito que o documentário é feito e estruturado te dá a entender que eles estão querendo te dar a verdade e toda a verdade e toda vez que um documentário assume esse ponto de vista as pessoas tendem a cair pra dois lados muito opostos que são ou eles acreditam 100% naquele documentário e levam aquilo como gospel truth e não questionam ou eles simplesmente acreditam que aquilo é 100% mentira e não levam nada daquilo com eles e não é bem assim, documentários nunca são tão black and white até pode ter informações ali que são 100% verídicas mas tá recheado de opiniões e em geral distorções que o realizador faz por opções de estética e drama porque vamos lembrar, documentário é um filme ainda mais documentários americanos tem tendência a ser muito dramatizados para criar mais audiência então isso tudo são coisas que você tem que levar em conta enquanto assistindo um documentário pra não levar aquilo como a verdade a mais pura verdade não é tem opinião, tem ponto de vista, tem manipulação mesmo que não seja má intencionada, tá ali porque é uma obra artística, é uma obra intelectual, é uma obra complexa e acima de tudo é uma obra que é pra ser vendida então vai ser manipulada segunda coisa que você tem que saber sobre documentário é a abordagem quanto a temática existem vários documentários e vários... oi, cabelo existem vários documentários e vários tipos diferentes de documentário ao longo da história e esses documentários dão pontos de vista diferentes e ajudam ou atrapalham temáticas de certas formas os mais comuns são os documentários poéticos dos anos 20 esses são aqueles documentários que são imagens bonitas com... com palavras bonitas e é tudo pra ser bonito o segundo tipo de documentário é o exposicional esse documentário em particular é aquele documentário de narração que você vê muito no Discovery Channel sabe, que tá ali filmando as coisas como são e o cara tá tentando narrar pra te fazer entender as coisas é esse documentário exposicional terceiro tipo de documentário é o observacional esse é um documentário que se vê muito que é basicamente aquele documentário que o cara filma uma coisa e não interfere naquilo e tenta mostrar aquelas pessoas simplesmente como elas são isso leva a um muito grave problema nos documentários desse tipo que é a desconexão da audiência com as pessoas que estão ali dentro por quê? quando você mostra uma pessoa uma coisa que em geral não é comum pra outras pessoas é uma coisa muito particular que é os assuntos que normalmente esses documentários escolhem abordar sem introduzir nada desse outro mundo nesse novo mundo a pessoa tem problema de se conectar com aquilo ela não consegue entender aquilo muito bem e acaba ficando desconectada do assunto e não se aproxima daquelas pessoas que estão assistindo a pessoa não entra tanto no documentário então não é tão bom depois temos os documentários participativos que são o contrário do que eu acabei de falar eles filmam mas a equipe em geral participa do documentário e intervine e faz coisas depois disso você tem os documentários reflexivos que esses são interessantes esses documentários em particular também são conhecidos como filmes dispositivos filmes dispositivos são basicamente documentários e filmes que usam algum método de filmagem, produção ou algum dispositivo pra fazer o filme acontecer o importante do filme não é a história é o como foi feito e um exemplo disso que vocês não provavelmente não vão acreditar que é um exemplo disso mas é um exemplo disso porque a minha professora confirmou é o documentário do Shane Dawson sobre o Jeffree Star o documentário do Shane Dawson sobre o Jeffree Star pode ser considerado um filme dispositivo porque? ele usa o dispositivo de simplesmente não saber o que vai filmar ele tinha aquela ideia planeada de mudar de vida com o Jeffree e coisas assim mas ele acaba abandonando tudo isso e está ali simplesmente usando as mecânicas que ele sabe filmando o que ele vê e se adaptando isso é exatamente o dispositivo que ele usa e esse dispositivo argumentavelmente pode ser uma das coisas que fez aquele documentário ser tão bom quanto foi e ter o sucesso que foi e a terceira coisa que você precisa levar em conta quando assistindo um documentário ou querendo fazer um documentário é a abordagem quanto ao sujeito do documentário a pessoa, personagem, pessoa, sujeito, não sei como descrever outra palavra, não sei pessoa que você está querendo contar a história sobre tem vários tipos diferentes de approach que você pode dar a isso você também pode ter o tipo de sujeito que nem o Jeffree pode ser considerado que é que é o preformer que é uma pessoa que até está sendo ela mesma ela é ela mesma mas ela meio que atua-se a si mesma ela está a fazer de si um personagem outro tipo é o interveniente que no caso dos exemplos que eu estou dando seria o Shane Dawson que é aquele sujeito que está ali dialogando constantemente e fazendo o documentário se movimentar e interagindo com o documentário em geral e finalmente temos o clássico personagem que é aquilo que representa o outro é o 100% ator não é o ator ou agente que é a pessoa que até toma a posição de ator mas ainda é ela mesma porque a diferença esses dois são um pouquinho difíceis de diferenciar esses dois o ator e agente e o actual personagem são um pouquinho difíceis de diferenciar mas a grande diferença deles é que o ator agente ainda é a pessoa que está contando a história ela é mesmo aquela pessoa que passou por aquilo no entanto ela se coloca numa posição elevada de ter que defender algum tipo de causa ou ela a melhor palavra que você pode usar para ver a diferença é o agente não conta como ator é o agente ele funciona como um agente da sociedade em via de alcançar alguma coisa enquanto que o personagem é simplesmente uma representação do outro é uma pessoa que está fazendo o papel daquele outro que é realmente a pessoa que é dona daquela história que está a ser contada isso é meio confuso mas espero que vocês tenham entendido mas em geral as coisas que você tem que levar em conta quando assistindo um documentário é aquelas primeiras coisas que eu falei documentário não significa realidade não significa que tudo que você vai ouvir ali é verdade é mentira é isso é aquilo não a única coisa que significa é que é um filme que foi filmado com base na realidade essa é a grande diferença entre documentário e ficção e se tem uma coisa que eu quero que vocês tirem desse vídeo é exatamente essa diferença e como distanciar os dois e como ver documentário como uma coisa que até pertence à realidade mas que é um ponto de vista e um ponto de vista distorcido da realidade espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo não tenha ficado confuso por favor deixem comentários me dizendo maneiras que eu poderia melhorar isso porque eu tenho certeza que esse vídeo não ficou melhor e como sempre espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like do vídeo pode ser pro youtube que você gosta da minha cara ligar as notificações e se inscrever no canal porque assim zequinha não sei mais o que eu falo então olha e eu vejo vocês no próximo vídeo turu tchau tchau